Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula agora de geografia. Livro Eu Gosto Mais, página 407. Vamos conhecer um pouquinho do Brasil. Você sabia que além do nosso território brasileiro, está dividido em estados, ele também é regionalizado? Ou seja, ele foi organizado em cinco grandes regiões pelo IBGE. As regiões do nosso país são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Essa divisão foi feita para facilitar a administração do nosso país. A região Norte é a maior região em extensão territorial, a região Sul é a menor região em extensão territorial e a região Nordeste é a região com o maior número de estados. Então vamos começar conhecendo um pouquinho do Brasil através da região Norte. Apesar da região Norte ser a mais extensa, corresponder a quase metade do território do país, ela também é a menor, ela possui a menor densidade demográfica do país. Isto é, nessa região a população é menor do que nas outras regiões do Brasil. A região Norte é formada por sete estados, são eles Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Vamos conhecer os estados da região Norte começando aí pelo estado do Amazonas. O Amazonas é o maior estado em extensão territorial da região Norte. Sua capital é Manaus. Manaus também é o mais importante centro industrial, turístico e comercial de toda a região. Em números populacionais, o estado do Amazonas, ele só perde para o estado do Pará. O estado do Amazonas tem como característica a presença de parte da floresta amazônica e grande parte do maior rio brasileiro, que é o rio Amazonas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o estado do Pará. O estado do Pará é o segundo estado em extensão territorial e o primeiro em densidade populacional. A sua capital é Belém. Belém é uma cidade moderna que atrai turistas pelo grande número de museus e pelas suas belezas, pelas belezas em seu entorno. E pelos locais populares, como o mercado Vero Peso, o maior da América Latina, localizado às margens da Baía do Guajará. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o estado de Tocantins. O estado do Tocantins, cujo território antes pertencia ao estado de Goiás, é o mais novo estado brasileiro, tendo sido criado em 1988. Localizado a sudeste da região norte, sua maior cidade e capital é Palmas. Juntos, os municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins comportam o maior número de habitantes do estado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estado do Acre. O estado do Acre, localizado no sudeste da região norte, limita-se com o estado do Amazonas ao norte e o de Rondônia a leste. Além disso, faz fronteira com dois países, a Bolívia, a sudeste e o Peru, ao sul e a oeste. Sua capital, Rio Branco, é o centro administrativo comercial e educacional mais importante do estado. O nome Acre tem origem indígena e veio do rio de mesmo nome existente na região. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o estado de Rondônia. Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte. Sua capital é Porto Velho e é banhada pelo rio Madeira. Outras cidades importantes são de Iparaná, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Rolim de Moura e Vilhena. Rondônia tornou-se estado em 1982. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o estado do Amapá. O estado do Amapá, cuja capital é Macapá, também é um estado novo. Foi criado em 1988 e é o menor estado da região norte em extensão territorial. Mas também é o estado que mais possui áreas protegidas em seu território, isto é, terras destinadas à preservação de flora e fauna e terras indígenas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o estado de Roraima. Roraima também é um estado criado em 1988. Possui 224.300.506 km² de área, das quais aproximadamente 104.018 km são indígenas. A área de preservação ambiental também é extensa. Roraima é o estado brasileiro com o segundo maior percentual de território ocupado por áreas protegidas, perdendo apenas para o estado do Amapá. Agora aplique os seus conhecimentos. Realize as atividades da página 409 do livro Eu Gosto Mais. Realize as atividades das páginas 39 e 40 da Tabuada. Até a nossa próxima videoaula, um grande beijo!